Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje o nosso vídeo é sobre marcação a gente vai tá fazendo alguns exercícios aqui de marcação pra você poder treinar aí, beleza? Então fica ligado aí até o final, hoje a gente tá aqui no PTC Campes, nós estamos até aqui na quadra aqui já tem uma rede montada de vôlei aqui pra um treino mais tarde aqui do pessoal mas vai dar pra gente gravar aqui, a gente vai usar só a metade aqui pra poder fazer isso, beleza? Me segue no meu Instagram, meu Facebook, vou deixar também o Instagram aí da galerinha que vai participar aí na descrição, beleza? Pra vocês poderem depois conhecer eles lá, beleza? Então bora pro vídeo aí e hashtag Vem200K, hein? Bora! Galera, o primeiro exercício é simples, tá bom? O que a gente vai tá fazendo? Rian tá lá com a bola, certo? O João Lucas, cheguei João! Bom, o João Lucas vai tá lá marcando ele, certo? Sempre induzindo a lateral, ok? O Rian vai dar esse passe aqui pro Aécio, aqui do lado, certo? E aí ele vai progredir pra frente e nele progredir, o João Lucas vai tá acompanhando o jogador olhando para o jogador e a bola. Então sempre fazendo isso, passada pra trás e movimento de pescoço pra poder acompanhar a jogada, tá certo? Então vamos lá, bora! Galera, vamos dar sequência aqui, certo? A gente acabou de fazer esse primeiro exercício e aí a gente vai inserir mais uma parte em cima dele. O que acontece? O João Lucas tá lá com a bola, mostra lá, Caio. João Lucas deu esse passe, o João Lucas vai subir e aí vai fazer o balanço, que é pra voltar pra receber e aí vai fazer um contra um, tá certo? Tá bom? Então vai fazer o balanço, volta, recebe e vai pro um contra um. Enquanto isso a marcação vai tá tentando induzir o jogador pra lateral e tentar roubar essa bola mais rápido. Entendeu? Não deixando ele definir. Lembrando, o balanço, pessoal, o balanço é quando a marcação tá te acompanhando, que eu falo aqui ó, a marcação tá me acompanhando e aí eu volto pra poder receber. Isso é o balanço, pra poder sair da marcação, certo? Então vamos lá! Galera, vamos lá! Dando sequência aqui. Vamos pra mais um exercício. Seguinte, nós vamos usar duas bolas, certo? Como que vai funcionar? A gente vai trabalhar ainda aquele mesmo sistema de um contra um, trabalhando, tentando sempre induzir o adversário pra ala, tá? Pra ficar mais fácil de marcar, não deixar ele ir pro meio da quadra. Então galera, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer essa passada lateral aqui e aí na hora que ele sai eu tenho que recuperar essa corrida aqui e posicionar de novo pra eu poder roubar essa bola dele, certo? Sempre induzindo. Então ó, tô aqui, fiz a passada, bati na bola, eu já volto pra poder roubar essa bola. Lembrando, sempre perna esquerda na frente, certo? Por quê? Porque se eu der o bote com a perna esquerda e ele passar como aconteceu, eu já complemento com a direita aqui ou até mesmo pra me correr a traseira, certo? Se for do outro lado, perna direita na frente pra poder preparar pra correr de novo, certo? Então vamos lá! Vai! Boa! Galera, pra finalizar, nós vamos fazer mais um exercício aqui, certo? Sempre focando nessa de um contra um, tá? Pra melhorar essa questão dessa marcação. O que que acontece agora? Agora aqui a gente vai simular como se a gente tivesse perdido a bola, certo? E essa bola foi enfiada aqui pro adversário, na ponta ou até mesmo no meio. E aí a gente tem que ter aquela recuperação rápida do defensor, certo? Mas sempre lembrando de posicionar bem pra tentar anular o adversário, ok? Então como que funciona? Seria como se fosse assim, ó. Rian, fica lá no meio, por favor. João Lucas fica aqui. Aí, pessoal, como que vai funcionar? Eu vou dar o passe aqui. No caso, o João Lucas tá atacando e o Rian está defendendo. Então eu já vou dar o passe aqui e o Rian tem que fazer essa corrida rápida e já reposicionar a frente do adversário pra poder tentar roubar essa bola. Então tem que ser rápido, porque se não for rápido, o adversário vai embora e já faz o gol. Galera, então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu dou o passe e a marcação já corre pra tentar fechar, ok? Então vamos lá. Vai! Isso! Boa! Vai! E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, galera. Fechando mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Renzão. Valeu, Aécio. Valeu, Caio. Valeu, João Lucas. Galera, seguinte. Eu vou continuar postando aí vídeo a respeito de marcação. Vou fazer mais alguns exercícios aí, ficando mais avançado. A questão de dois contra um, tá certo? Aprendendo a tirar a linha de passe, fazendo bastante aquele trabalho de movimento de pescoço pra você ficar bem ligado à questão de percepção do jogo. Então acompanha aí, fica ligado que vai vir novidade por aí, beleza? E hashtag Vem200K, já estamos quase lá, hein? Beleza? É nóis, garoto! Fui! E aí E aí E aí E aí